E aí meu povo, belezeira, bem vindos aí a mais um vídeo do canal FK Clash, eu sou FK, e se vocês são nossos por aqui, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e avisa a vizinha fofoqueira que tá começando mais um vídeo insanamente insano aqui nesse canal muito louco papai, belezeira? E aí como é que vocês estão? Eu tô bem e a gente vai começar um vídeo massa aí pra vocês, beleza? Utilidade pública aí pra quem joga da E-Lite meu filho, subir de nível rápido e ganhar real, aqui a gente tá aqui no mapa aqui ó, a gente tá nesse lugarzinho aqui pra pegar muita XP, ali é a torre do Bracken, certo? E aqui é o lugar onde a gente vai pegar muita XP, beleza? Nesse cantinho aqui ó, nós vamos entrar aqui no modo de noite aí, no modo noturno né? meter bala na zumbizada aí nos voláteis né? E vai começar o esquema, beleza? Lembrando que se você não é inscrito no canal, por favor inscreva-se, é de graça, é só um clique, já compartilha pra geral aí pra ajudar aí mano, e se você quiser entrar pro fã clube do FK Clash, ficar por dentro de tudo que acontece aqui nas redes sociais, tudo em primeira mão, entre para a FK Gang aí mano, o fã clube do FK Clash, vamos que vamos? Aí a gente já vem pra cá ó, essa luz aqui onde vai segurar o zumbi aí, esses aí como não é corredor que nem volátil, olha, já ganhamos o nível de força aí, mas não são corredor nem volátil aí o pau come, é só bala, senão eles aí pra cima mesmo, só que traga aí ó, bala, 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 bala também, bala que come no fim, então aqui dá pra você subir de nível muito rápido, cara, como a noite o XP dobrado, é cada bala no zumbi dessa aí ó, 200 e pouco, aí umas balinhas erradas aí, dá um pouquinho a menos, ai passou o negócio da minha frente, essa traga aí, passou no meio, pega a bala também, nojenta, então, o XP dobrado dá pra você meter o pau aí, lembrando que também né, tem a perseguição né cara, esse pontinho vermelho aqui tá do lado do mapa aí ó, se chama aí a perseguição, então quanto mais tempo você passar em perseguição, ai pra lá, sai pra lá, já apareceu do nada, quanto mais tempo você passar em perseguição, mais pontos sem gancho, deixa eu procurar aqui, tá vendo né, pros bichos vim em cima pra não acabar a perseguição, quanto mais tempo você passar na perseguição, mais pontos de agilidade você vai ganhar, tá não, beleza? Então, você vai ganhar ponto de agilidade aí, e força por tá matando esses bichos aí né, também né, tem o loot né cara, cada zumbi dessa que tá matando aí é loot pra caraca, então pegue bala, essa não filho, mesmo quando vê uns volatrizinhos aí também, é difícil eles vim, mas dá pra matar também, beleza? Olha aí ó, bala nesse nojento também ó, tá pra lá a praga ruim, chuta o nosso conjento, aí, acertei o bicho já tava no chão, rala, tá pra lá a praga. Ó, os bichos vai, vai, eles vêm até o perto da luz e volta, aí você vai, chega perto, dá uma carreirinha pra perto desse, que é pra eles verem você, aí você corre pra luz de novo. Ó, apaguei a luz sem querer, ó, acenda a luz, acenda a luz, dá uns bichos aí, apertar a V aqui você apaga a luz, no caso eu tô no teclado né, ó, o volatrizinho aí ó, bala bala ali só, gente, ôitinho, pata lá, aí ó, matei ele aí ó, aí, cara, volta você matar aí é mais ponta ainda do que você matar um zumbi desse. Então você vai subir de ponto Rapidão também Sai, sai, sai Ah, praga Tá uma bicuda Vamos estourar sua cabeça Ah, na praga É, meu filho Você tem que ficar ligado Eu já tô com bastante bala aí As balas não vai me interessar muito Então por quê? Porque eu posso comprar Do vendedor, cara Eu posso comprar do vendedor aí de boa Porque a caixinha de bala é 200, cara Aí, ó, já Aí deu pra vocês verem aí como é que tá o esquema, né Agora a gente vamos Finalizar a noite aqui Vai virar de dia, né Eu acho que eu vou perder o loot, né, porque Não finalizei a noite, né O certo é finalizar a noite, ó Cadê os loot? Sumiu, tá vendo? Se eu tivesse finalizado as noites A noite aí você ganhava tanto Mais XP ainda E ainda chamava no loot Beleza? Agora vamos fazer o seguinte Vamos lá Pro outro local lá Que eu vou ensinar vocês A pegar Matar essa praga aqui A pegar Tecido de fugitivo, cara Bem fácil pra você vender aí Encher seu bolso de grana aqui no Dailad Que você precisa de grana pra fazer as coisas Não adianta não Então A gente vai seguir pra lá A gente vai Ter uma zona segura lá Que tem de frente já com o zumbisão Então A gente vamos Vamos dar uma corrida pra lá, né Aí Ah, uma de praga ali Não adianta, mano Você tem que Ver se a parte aqui Depois que você passar a noite Você tem que Se ligar Porque sempre Fica muito corredor nessa parte aqui Corredor aqui é mato Então eu vou dar um Eu vou dar um corte aqui E a gente já vai pra lá Já pra zona segura Beleza? Eu acho melhor Mostrar no mapa Onde é o lugar pra vocês A gente tá aqui Nesse ponto A zona onde eu marquei E a zona segura Fica aqui em cima Onde tá na frente Tem um lugar de alimentação Desses fugitivos Então É muito mais fácil Você matar o fugitivo E correr de volta Pra sua casa Porque lá é seguro, né Não tem pra onde correr Então você Vai ser o esquema Vamos correr pra lá Que eu vou ensinar vocês Como é que faz O esquema vai ser simples O que acontece? A gente fica de noite Mata o bichão Nas carreiras Na bala E na bala é mais fácil Mata o bicho na bala Volta nas carreiras Aí, ó A gente tá chegando já Volta nas carreiras Pra dentro de casa No caso é a zona segura Beleza? E Volta pra de noite de novo Já cheguei uma aqui, ó Volta pra de noite de novo Ou pra de dia, no caso, né E se quiser Vai fazendo isso aí E vai juntando É Tecido aí, né Tecido de fugitivo Que é Além de ser caro Dá pra usar Pra umas arminhas também Beleza? É bem aí, ó Beleza? Não tem erro A gente tava ali em cima Mas agora Nós temos aqui embaixo Que é na frente Da alimentação aí, ó Mais top pra nós Agora vamos lá Vamos dormir Pra ficar de noite Pra fazer o esquema Vamos lá Já tá de noite Agora nós vamos Pegar o bicho, né Pula aqui É mesmo na frente, ó Vai aqui devagarzinho Na frente do carro amarelo Lá está o bicho lá comendo, ó Aí, ó Marra mirar no pé do vídeo dele ali, ó Deixa ele dar uma paradinha Com esse queimbo dele, ó Só Pá Aê, otário Aí, ó Você já ganhou os pontos de massa Vai lá Pega o tecido E sai voado, meu filho Porque aqui tem corredor Tem volátil Tem um escambau aqui, ó Ah, pula pra dentro de casa Vamos embora Deixa eu ver se o dinheiro É um bicho atrás de mim, né Não, deixa quieto Vamos embora Aí, ó Vamos embora, meu filho Só dormir aí, ó Dormir, amanhecer Tá top Não precisa mais de nada É só você ir fazendo isso aí, ó Várias vezes Que você vai ganhando Um bocado de coisa, ó Aí, ó Deixa eu mostrar aqui no inventário O que é que tem, ó Eu já fiz isso um monte de vez, né Então dá pra ganhar um bocado de real Já tem 52, bicho Então dá pra você fazer isso aí E ganhar muito royal, cara Então o que é que a gente vai fazer agora Vamos lá na torre do Black Lá no intendente Que fica aqui do ladinho aqui, ó E vamos Vamos vender, né, filho Vender aí Pra ganhar um milão Vamos dar uma escorregadinha aqui Do Codemobile E vamos pra cima Passar por cima aqui Ah, uou Tchau Obrigado Aú De novo Passar aqui por cima Da ponte O cara é pendurante Passar por aqui Ninguém viu Vamos embora Aí que a gente faz A gente vai lá Vai vender pro intendente, né A gente chega lá O intendente não, né Pro doidinho lá Dos negociantes lá A gente vai negociar com ele lá Se ele quiser comprar bem Se ele não quiser A gente dorme Aí acorda E tenta negociar com ele de novo Até aparecer Porque ele quer comprar aí O tecido, né, cara Se ele quiser comprar o tecido De fugitivo aí Aí fica top Meu filho Vamos correr Vamos correr E eu acho que Quer ver Acho que eu peguei o quanto é errado Mas vamos por aqui É coisinha, né Vai que tem alguma coisa por aqui Acho que eu peguei o quanto é errado Vou dar o rolê aqui É errado mesmo Tô dizendo É uma onda Dois prédios igual Açar praga Aí beleza, né A gente vai fazer uma grana massa Se der certo aí Você pode comprar vários itens aí Comprar o esquema que você precisa Me disse que eu tinha errado Comprar o esquema que você precisa aí Comprar álcool, gás E gás O escambau aí Os negócios pra fazer o que você precisa Beleza Vamos passar por aqui Depois eu faço Depois eu faço Ó o Spike que tá aqui também Já tô com essa conta aqui Já tá com 70% já de história Aí nós vem aqui Vamos conversar com o homem E aí, meu irmão Beleza? Vamos ver se ele quer comprar Aqui não vender Não quer não Quer comprar outra coisa Vamos dormir Aí nós dormimos aqui E já tenta falar com ele de novo Puxou pro lado aqui Tá de noite E aí, meu irmão Quer comprar agora? Quer não Rapaz, vamos dormir de novo Amanhã quem sabe ele quer comprar É mais jogo, né Agora eu acho que não vai Agora vamos lá E aí, meu irmão Quer comprar? Ó, e agora ele quer, hein Agora tá 2.400, hein 2.400, é É, ué Menina, agora dá real, hein Vender 52 aí Dá um dinheiro top, hein Vamos lá vender agora Como eu posso pegar isso aí Várias vezes, né Então eu posso vender um monte aí Dá pra você fazer um esquema Ó, olha Olha o real subindo E dá-lhe real, meu filho Agora eu posso comprar um bocado de coisa Depois dele, olha Aí, ó Cento e pouco mil aí Dinheiro que nem empresta, meu filho Você não vai encontrar o melhor negócio Em toda rara É verdade, né Depois dessa aí Ó, esse rumo de dinheiro aí Não vou encontrar Na melhor em rara mesmo não, hein Eu não Foi pro canto errado É por aqui não Vamos pra lá Então, meu filho Dá pra você fazer isso aí E ganha muito real Então, esse foram as dicas de hoje aí Beleza Muito obrigado aí Pela sua presença É nóis, é nóis Lembrando aí Que você não é inscrito no canal Por favor, inscreva-se É de graça É só um clique Muito obrigado aí Pela sua presença no vídeo Se você quiser entrar no fã clube aí Ó, fã clube No fã clube Né Do FK Clash aí É o FK Gang aí Fica à vontade, beleza O link tá na descrição Muito obrigado aí Lembra que o canal não é monetizado Então, se você quiser ajudar o canal Manda o real O linkzão está na descrição Belezeira Vamos que vamos Muito obrigado pela sua presença Deixa o like no vídeo aí E compartilha pra geral Tamo junto Deus te abençoe Até o próximo vídeo Se Deus quiser É nóis, é nóis Fui